Essa ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, inclusive com seu representante regional aqui presente, com a Polícia Militar também, com o representante regional, como Polícia Civil, a nossa delegada, a Prefeitura, o Sindicato Rural, representando a sociedade civil, a Câmara dos Vereadores Municipal. Então, é uma ação conjunta. Nós estamos unindo forças, porque o município não conta hoje com um local adequado para colocar esses animais. Então, o local que eles possuem não tem segurança. Com isso, quando os animais são destinados a esse local, as pessoas estão cortando os fios de arame e trazendo esses animais de volta. Então, a gente conta principalmente com as denúncias anônimas, inclusive pelo canal do Ministério Público 127, que é uma ligação gratuita, para que nós cheguemos nessas pessoas e conseguimos puni-las. Bom, o senhor relatou sobre a denúncia, que é um fator muito importante para conseguir combater isso que está a ocorrer no nosso município. Então, vale bastante o apoio da população para conseguirmos, juntos, resolver essa situação. Com toda certeza, sem o apoio da população, nós não vamos conseguir êxito, porque a nossa grande dificuldade hoje em punir é identificar de quem são esses animais. Essas pessoas que soltam esses animais nas ruas, colocam em risco tanto a integridade dos animais, quanto das pessoas que lhe transitam. Inclusive, um perigo de vida para todo mundo. Sem a denúncia anônima, sem a ajuda da população, nós não vamos conseguir êxito nesse problema. Então, a estratégia para localizar e notificar os proprietários parte da população em geral, né? Sim, na verdade, é uma atuação em conjunto. Todas as autoridades estão buscando descobrir quem são essas pessoas. Estamos tentando também dar uma destinação adequada para esses animais. Inclusive, se alguém tiver interesse na guarda desses animais, podemos fazer um termo de perdimento dessa pessoa que está cometendo maus tratos e proceder com a doação desse animal, uma pessoa que vai tratá-la bem e não deixá-los soltos nas ruas, que trazem risco para todo mundo. E terá algum tipo, quando o proprietário casar, terá algum tipo de punição, de multa, algo do tipo? Sim, nós entendemos que deixar esses animais soltos nas ruas podem ocasionar e, de fato, ocasionam um grande risco para eles. Então, trata-se do crime de maus tratos, que possui previsão no nosso Código Penal, com uma pena, inclusive, alta. Essas pessoas serão exemplarmente punidas, porque nós não podemos aceitar esse tipo de conduta no nosso município. Então, nós estamos dando um basta a partir dessa semana. E até suplico aos proprietários que tenham essa última chance de dar uma finalidade adequada para esses animais, com todo o carinho, cuidado, que eles merecem, sem colocar em risco toda a nossa população. E quando que essa medida começa a entrar em vigor? Então, isso já foi alinhado na nossa reunião, já está em vigor. Nós já estamos tentando localizar essas pessoas para puni-las, como também dar essa destinação adequada para os animais, que eles tenham essa dignidade que tanto necessitam, tanto de água, alimentos, porque os que mais sofrem são eles. Então, nós estamos aqui tanto defendendo os animais, quanto a nossa sociedade de Alto Garças e as pessoas que aqui passam em nossa BR. Muito bem. E para finalizar, qual é o recado que a promotoria de Alto Garças deixa para toda a população? Afinal, quem ama, cuida, né? Exatamente, quem ama, cuida. Então, o recado que é passado é que nós precisamos unir forças para resolver todos os problemas do nosso município, não apenas quanto aos animais, mas todos os problemas que aflingem o nosso município, porque apenas unidos nós vamos conseguir efetivamente melhorar a qualidade de vida da nossa população. Então, eu peço, denunciem, agem, não se escondam, porque as autoridades estão unidas em tentar melhorar a qualidade de vida do nosso município, inclusive quanto a esse tema dos animais soltos na pista, que será um tema a ser esquecido diante da efetividade das nossas ações.